Oi gente, tudo bem com vocês? Eu posso dizer que estou bem, ainda recuperando, porque vocês sabem que o impacto foi grande foi mais no meu abdômen, nas minhas costas, nas minhas pernas, que ficou bastante machucada, muito inchado, mas a minha voz, vocês lembram que eu tinha perdido total, não estava conseguindo falar, mas eu não parei de fazer as agendas, mesmo assim eu estou cumprindo todas as agendas, eu chego, quero agradecer os pastores, a liderança, que está tudo me abraçando com carinho nesse momento, quando eu chego nas agendas, falo, olha, eu estou com muita força, ainda na voz, a minha voz ainda fraca, a voz ainda um pouco rouca, né, tem hora que falta um pouco de força também, mas eu quero agradecer a todos vocês, é tão lindo quando você chega no lugar, eu cheguei aqui em Vicente de Nópolis, a liderança já vieram falar pra mim, Renilda, não preocupe, estamos com você, vamos cantar com você, não importa o jeito que está a sua voz, que a gente conhece o seu potencial que Deus te deu, obrigada gente, obrigada a todos vocês, não tem nem palavras, o carinho das pessoas, pastores, todos chegando, chorando, dizendo, ah, eu pensei que ia perder vocês, mas estamos aqui, pra glória de Deus, gente, e eu vou postar, eu adorando o Senhor aqui, em Vicente de Nópolis, o carinho de todas, eu vou postar pra vocês verem, estou aqui agora, no hotel, e já vou organizar os vídeos, e vou colocar pra vocês assistirem, compartilhem, não desista não, a tia teve pessoa que perguntaram pra mim assim, você vai ter coragem ainda de pegar o volante, dirigir, carro, viajar, falei, vou, já peguei, já viajei, falei, não tô com medo, é Deus é comigo, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Vai, vai ficar tudo bem, vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, resolvo os teus problemas, mas quero adoração, vai, vai ficar tudo bem, vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, resolvo os teus problemas, mas quero adoração, vai, vai ficar tudo bem, vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, vai, vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, resolvo os teus problemas, mas quero adoração, vai, vai ficar tudo bem, Vai, vai ficar tudo bem, vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, vai, vai, vai ficar tudo bem, Eu estou no controle da situação, resolvo os teus problemas, mas quero adoração, vai, vai ficar tudo bem, Vai, vai ficar tudo bem, sou eu teu Deus que estou falando assim, vai, vai ficar tudo bem, Vem, vai, 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 vai ficar tudo bem, Obrigado.